Olha o que aconteceu com essa viatura, olha o que aconteceu com essa viatura, ela segue em alta velocidade, agora, ó, ó, meu Deus, que arregaço, bateu na árvore e se não bastasse, olha na sequência, a viatura explode, explode com os policiais lá dentro, isso foi durante uma perseguição com ladrões aqui na zona leste de São Paulo, Rodrigo Garavini, qual que é o estado de saúde dos policiais depois desse acidente gravíssimo e dessa explosão, meu parceiro? Meu parceiro, eles seguem internados, um deles está consciente e o outro em coma induzido por conta da gravidade dos ferimentos, esse acidente aí aconteceu na avenida Afonso de Sampaio e Souza, na região do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, como é que isso tudo começou? De acordo com a polícia, havia dois bandidos, um de 21 anos e outro de 24 anos, furtando o estepe de um carro, eles estavam ali furtando esse estepe, os policiais viram e deram ordem de prisão ali, certo? Deram ordem de prisão, eles então, em vez de parar e se render, não, eles entraram num carro e começaram a fugir, essa viatura então foi no encalço, começa o pega não pega, o pega não pega, o pega não pega, em alta velocidade por ruas e por avenidas ali da região do Parque do Carmo, mas quando de repente, nesse ponto que a gente está vendo, o policial que estava no volante, ele perde o controle e acaba batendo numa árvore e nessa batida lá, a viatura explode. A informação da perseguição já havia sido irradiada para outras viaturas, então um outro carro da polícia continuou a perseguição aos bandidos e eles acabaram presos. Mas olha só que imagem impressionante, a viatura bate na árvore, na sequência explode, eles precisaram ser socorridos, foram levados às pressas ao hospital e eles seguem internados, como eu disse antes, um consciente, outro em coma induzido. A gente então deseja melhoras a esses policiais, que eles se recuperem o mais rápido possível desse susto, Darlison. Obrigado, tá meu amigo Rodrigo Garavini, vamos ficar rezando e torcendo para a recuperação desse verdadeiro guerreiro. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.